Gente, quero mostrar pra vocês, eu acabei de lavar os bebedouros da cocada, né? Esse bebedouro aqui, ela tem, já vai fazer uns 5 anos, tá? Eles são da mesma marca, tá vendo? Esse daqui tem 3 litros, né? Esse daqui tem 700ml. Quando eu comprei esse daqui, vinha só o bebedouro na caixa. Daí, recentemente, eu comprei esse pequenininho, porque aquele ali pra mim é muito grande, não tem necessidade. Eu troco a água toda hora, e ele é muito grandão, eu tô querendo aposentar. Eu tenho dois desse grandão, aí eu comprei o pequenininho, tô querendo comprar mais um pequenininho. Só que o que eu vim falar pra vocês é o seguinte, esse eu comprei recentemente. E veio junto, gente, essa escovinha aqui, ó. Porque a reclamação, né, que o pessoal tinha, quem tinha esse bebedouro aqui do Vida Mansa, era que não tinha como limpar aqui, era ruim pra limpar aqui, tá vendo? Aí agora eles mandam essa escovinha com dois tamanhos de ponta, então, nossa, amei! Eu acredito que todos os novos, né, vão vir com isso. E eu vou deixar o link pra vocês, os bebedouros, tá bom?